Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua maravilhosa companhia. Você está precisando de uma oração? Uma oração para renovar a sua fé, a sua esperança, o seu ânimo? Uma oração para abençoar a sua vida e a sua família? Então, por favor, me deixe fazer essa oração por você agora. E para que esta oração seja específica para você, eu só te peço uma coisa. Por favor, escreva no comentário aqui o seu nome. Escreva também o nome da pessoa para quem você quer direcionar essa oração. Quem sabe uma pessoa querida a você. E nós vamos orar e orar com fé. E Deus fará maravilhas em sua vida ainda hoje por meio desta oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Diante de Ti, eu apresento agora cada uma dessas pessoas que estão com seus nomes anotados aqui. Olha para esses comentários, ó Pai. Estenda a Tua potente mão e ordena a bênção sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Ajude-as a receber a palavra que o Senhor tem para a vida delas hoje. Meu Deus, acolha os seus pedidos, ouça o seu clamor e responda a oração do Teu servo, ó Pai. Eu apresento diante de Ti as dores, as situações, as limitações dessas pessoas que aqui estão se rendendo ao Senhor por meio desta oração. Que hoje seja um dia de bênçãos, de realizações. Que o Senhor possa, Pai querido, abrir os caminhos, trazer a cura, a prosperidade. Que o Senhor possa falar ao coração de cada uma dessas pessoas por meio da Tua santa e poderosa palavra. E que todos sejam ricamente abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, antes que você se esqueça, aperta no gostei aí, inscreva-se no nosso canal, clica nesse botão inscrever-se e já se inscreve. Ativa o sininho para você receber as notificações. E lembre-se, diariamente, eu estou aqui orando pela sua vida e trazendo uma palavra de Deus. Uma palavra de ânimo e encorajamento para você. Então, lembre-se de compartilhar a nossa palavra, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Muito prazer. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. A nossa palavra de hoje está no Salmo de número 4. Pegue a sua Bíblia, abra no Salmo de número 4 e leia comigo. Está escrito assim, Salmo de número 4, versículo 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Eu quero, nessa palavra, meditar com você apenas nos últimos versículos. Porque o Salmo, ele é um misto de desabafo, de oração, de súplica. Às vezes, de meditação. Uma forma de trazer à memória aquilo que Deus já fez, aquilo que Ele está fazendo. E também apresentar diante de Deus o nosso coração. Muitos salmistas se achegaram diante de Deus, ou chegaram diante de Deus, com um desabafo. E eu quero encorajar você, se você ainda não fez isso, faça. Há muitas pessoas que, às vezes, têm, assim, aquele medo de falar com Deus o que está sentindo, imaginando que Deus vai se irar, vai estender a mão e abater aquela pessoa. Ei, não tenha medo. Deus sabe o que o teu coração está sentindo. Deus conhece a tua palavra antes dela ser gerada e pronunciada pela tua boca. O próprio salmista fala sobre isso. Mas hoje aqui eu gostaria de convidar você, para prestar atenção nesses últimos versículos, quando o salmista diz, no verso 7, Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. O que o salmista quer dizer com isso é que toda a prosperidade do ímpio. Sabe quando aquela pessoa acaba de sair da concessionária com aquele carro luxuoso, ou aquela caminhonete potente? Quando a pessoa acaba de pegar as chaves de uma nova aquisição, quem sabe uma casa, quem sabe uma cobertura, quem sabe uma fazenda? Sabe aquele momento de glória daquele que não teme a Deus, mas que conquistou alguma coisa? Pois é, toda a alegria dessa pessoa, nesse momento, não se compara a alegria que vem de Deus ao coração daquele que o teme. Sabe por quê? Porque a alegria que vem de Deus, ela não satisfaz somente os olhos, somente os desejos do ventre, ou ainda os desejos do coração. A alegria que vem de Deus, ela enche o espírito, ela traz contentamento, satisfação, ela gera realização. A alegria que vem de Deus é a alegria perfeita. E é uma alegria que não é circunstancial. Ou seja, ela não depende de que tudo vá bem. Talvez, a pessoa pode até estar passando por um momento de crise financeira, crise de saúde. Mas quando ela tem essa alegria de Deus, o seu coração, a despeito de um cenário contrário, consegue se alegrar. Porque a alegria que vem de Deus não depende de circunstâncias. E essa alegria gera, inclusive, uma paz que excede todo o entendimento humano. E que nos dá condição de repousar assim que colocamos a nossa cabeça no travesseiro. E isso não tem preço. E eu quero convidar você a ter consigo essa alegria que gera essa paz. Se você ainda não tem isso na sua vida, eu quero oferecer para você esse descanso por meio do nome daquele que nos amou e nos salvou. Por meio do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar com você agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, Santo e Poderoso, Diante de ti eu apresento cada uma das pessoas que estão agora ouvindo esta oração. E eu peço, Senhor, ajude-as a encontrar essa alegria, essa paz que vem de Deus. Que o seu coração possa se encher de amor, de alegria, refrigério, 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 contentamento. Que cada pessoa que me ouve agora possa sentir a presença do Espírito Santo, trazendo conforto, consolo. que cada pessoa que me ouve agora, que cada pessoa que me ouve agora possa acolher Jesus Cristo como o seu Senhor, como o seu suficiente Salvador. e junto com Jesus receber essa paz da qual o salmista fala. Essa tranquilidade que nos faz deitar e repousar. que o Senhor Deus esteja com você, hoje e sempre. Amém. Se tiver tempo, veja também esse vídeo que está aparecendo aqui. E lembre-se, hoje, às 6 horas da manhã, horário de Brasília, eu estou ao vivo no nosso canal com a campanha dos 12 dias por 12 meses de bênçãos. Participe comigo ao vivo, hoje, às 6 da manhã. Fique com Deus, estou indo com Ele também.